O pessoal que queira, que não concluiu seus estudos e que queira estar vindo, procurando a escola para estar realizando as matrículas na EJA. Então, a escola está ofertando a EJA de Ensino Fundamental, que é o oitavo e nono ano. E esse ano nós vamos ter mudanças, porque até 2023 era anual, agora ele vai ser semestral. Ou seja, o estudante que se matricular, ele vai estar iniciando o semestre, vamos supor que ele esteja no primeiro ano, ele vai estar iniciando dia 5 de fevereiro e ele vai estar finalizando esse semestre no dia 1º de julho. Então, agora nós temos mudanças também para a EJA. E é um chamamento assim, porque muitos ainda eles não vieram realizar suas matrículas. Então, temos vaga para a EJA ainda. E é importante a gente falar do horário de funcionamento, para aquelas pessoas que têm interesse em estar vindo aqui na escola. O horário de funcionamento, ele inicia das 7 da manhã e ele vai até as 19 horas, sem interrupção, não fecha em horário de almoço. Então, durante esse período, pode estar procurando a secretaria da escola. E aí